A gente fica imaginando, né? O Silvio faz tudo, né? O Cris, o Cris, o Cris, você quer trabalhar? Ele não faz tudo, mas ele sabe de tudo. Com certeza. Ele sabe de tudo. Mas eu já imagino ele ligando, né? Não, mas algumas pessoas tiveram esse privilégio, né? Mas assim, ele não ligou pra mim, mas o meu nome foi aprovado por ele. Ele que deve ter dado o ok, né? Ele dá o ok ali e tá certíssimo. Ele é um gênio. Claro. Ele é o gênio da comunicação, o maior comunicador que a gente tem aqui, disparado. Todo mundo quer fazer igual a ele, óbvio, porque ele é o grande mestre. Não tem. Impossível, ninguém será. Eu acho que ninguém é associado à televisão mais do que ele. Jamais. Ele e Hebe Camargo. Não adianta você falar, ah, você é a nova Hebe. Não, querido, não vai ser. Já foi, esquece. Esquece essa frase aí, porque não tem como. Eles são os mestres, os guias que a gente tem. Segue o mestre, entendeu? Faz o que... Sabe? E é isso. O Silvio, ele tem uma preocupação muito grande com o público. O respeito muito grande. Então, tudo pra ele é pro público. Tudo. Deu certo? O público gosta? É assim, o público entendeu? Então, tudo que a gente faz é pensando no público. Então, isso é genial. Tudo, cada passo. É a roupa, é a maquiagem, é o que você fala. Então, às vezes o Silvio pergunta dez vezes a mesma coisa. Aí as pessoas falam assim, mas Silvio, você já não ouviu o que a pessoa falou? Você é carioca, você mora no Rio, então você é carioca. Isso. Porque você mora no Rio de Janeiro. Mas no Rio mesmo. Mas no Rio mesmo, né? É assim. Então, você é carioca. Sim, eu sou carioca. E você vê como precisa. Porque a Bruna, a mulher da Ludmilla que tá lá no BBB, que é carioca, tava perguntando se Rio de Janeiro é uma cidade do Rio de Janeiro, se tem estado e cidade. É. Você vê como precisa. Entendeu? Reforçar, explicar. Entendeu? Ela falou, mas fica no centro. Entendeu? Mas você chegou, você encontrou já o Silvio? Já, já participei do programa dele várias vezes. O que é? É maravilhoso. Eu já tinha conhecido o Silvio porque eu fiz júri do troféu imprensa, quando eu tava na revista. Então, já dá. Você vê o Silvio, a primeira vez que eu vi o Silvio, eu fiz xixi na calça. Eu fiz xixi na calça. Literalmente você tá falando? Literalmente. Achei que era uma figura de linguagem. Não, eu fiz. Se mijou nas calças mesmo. Eu vi ele passando a rua uma vez, sem segurança, sem nada. Eu falei, não pode ser o Silvio. É o próprio. Ele parece um cara, aqueles bonecos de cera dele, tudo certinho aqui. Você fala, não, não é possível. É um boneco. E era ele mesmo. Impecável. Ele é impecável, né? E você vê na hora que chega aquela entidade na sua frente, você fala, ele existe, ele existe, me belisca, né? Então, ele chegou e super querido. E aí, a primeira coisa que ele falou foi pra todos os jornalistas, vocês estão no SBT, o prêmio é dado aqui. Mas eu peço a vocês que vocês sejam imparciais aqui e votem o que vocês quiserem com o coração de vocês, com a técnica de vocês, com o profissionalismo de vocês. Vocês não são obrigados a votar no SBT. É o prêmio da televisão brasileira. É a única emissora que faz isso. Não tem. Nos outros canais não tem prêmio pra outra emissora. Ninguém fica falando da outra emissora. Não, se premiam só, né? Ele não. Ele vai lá e faz questão. Agora tá sem um tempo ter, né? Porque não tem como. Mas é o prêmio da televisão brasileira. Então, na primeira vez que eu vi, eu acredito que eu tô de frente pro Silvio. Ele me deu aquele nervoso. Quando eu percebi, eu já tinha escapato um pouco ali, entendeu? Nossa, deu aquela... Deu aquela... Quer que se segure. É, aquela... Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas depois você já foi se acostumando já em contar com ele. Aí eu fiz duas vezes o troféu imprensa. Aí depois, quando eu fui trabalhar... A primeira vez que eu fui trabalhar no SBT, eu fui trabalhar na assessoria de imprensa do SBT. Ah! Eu saí um pouco da TV e fui pra assessoria porque eu tinha tido meu filho. E aí eu queria cuidar do meu filho. E aí o SBT me deu todas as condições no mundo. E aí o que foi muito legal, que o departamento que eu tava acabou. Eu saí e eu ainda fiquei com seis meses de plano de saúde pra mim e pro meu filho. Olha só. Eu não era carteira assinada, eu era PJ. E eu recebi todos os benefícios. Eles foram absolutamente incríveis. Então eu tinha uma gratidão, assim, com o SBT. Tanto que quando me chamaram pra voltar, eu não pensei duas vezes. Eu sabia que a casa era maravilhosa. E quando eu pisei de volta, as pessoas que já trabalhavam lá... Porque o SBT tem isso. Tem muita gente que trabalha lá há 40 anos. É, há muito tempo. Muita gente. Porque as pessoas amam trabalhar lá. Amam-se e vão trabalhar lá. E aí é um dos melhores lugares pra se trabalhar. Sim, premiado. Eu tô falando isso do prêmio que existe. 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 Obrigado.